A ex-companheira do atacante do esporte Juninho foi à delegacia da mulher no bairro de Santo Amaro para registrar um boletim de ocorrência. A jovem de 20 anos diz que estava separada do jogador há cerca de 20 dias, mas ontem encontrou com ele uma festa e foi convidada para uma conversa no apartamento onde ele mora, no bairro de Boa Viagem. Lá, as agressões teriam acontecido durante toda a madrugada de hoje. Ele estava alcoolizado porque tem esse costume de beber muito e quando bebe desconhece e me fez sugestões de que eu aceitasse ele com outra pessoa e que eu só tinha a opção de ou aceitar em casa sentada, amordaçada em outro quarto ou de morrer porque sabia que por já ter me agredido, caso eu saísse de lá do apartamento, eu iria falar com a polícia e ele poderia perder a carreira dele. Ele entrou no quarto, trancou, guardou a chave, aí começaram, porém ele sempre fez tudo com a mão amarrada no adredom porque disse que não queria me deixar com hematomas para que não pudessem fazer corpo de delito e pegar os digitais dele. A moça diz que no início da manhã conseguiu sair do apartamento. Ela pediu socorro para a mãe que acionou viaturas para o local. Eu peguei o carro, corri, pedi para o meu marido ligar para a polícia, ligar para a recepção do flat e no caminho eu encontrei uma viatura, pedi que me acompanhasse e já tinha feito a ocorrência, já tinha chamado 190 e uma vizinha viu ele correndo no corredor com a faca para matar ela. Os PMs foram ao prédio e levaram Juninho para a delegacia. Nestas mensagens que o jogador teria enviado para a vítima, é possível ver um tom de ameaça. Entre elas, fala muito mais outra vez para você ver o que eu faço. Já nesta publicação no perfil do Instagram do jogador, vem ou não, ilustrado com um revólver. Para o advogado de Juninho, o atacante está sendo vítima de uma armação. Juninho está sendo vítima de uma armação por parte dessa moça que acabou o relacionamento com ele, ou ele acabou o relacionamento com ela, e ela não aceita o fim desse relacionamento e insiste que permaneça essa relação, embora ele já esteja com a outra pessoa. E diante destes fatos, ela criou uma situação e que conseguiu trazê-lo, constrangê-lo até a delegacia da mulher. Juninho tem 18 anos, é natural do estado do Piauí e se destacou no time rubro-negro no ano passado, quando passou para o grupo titular.